A vida da gente é mesmo uma caixinha de surpresas. No dia do meu casamento com a Paula, a caminho da igreja, eu presenciei um grave acidente. Ai, eu não quero perder o bebê. Eu não quero perder o bebê. Consegui salvar a moça, Joyce, e ela se tornou quase uma filha pra mim. O problema é que desde que eu conheci a mãe dela, Helena... Esse é o Carlos, doutor Carlos Alberto. Não consigo tirar essa mulher da cabeça. Foi tudo perfeito. Irretocável. O que vai acontecer nessa história de amor? Aqui, na Globo. Tchau, tchau.